Hoje eu estou trazendo para você o perfil travessa para porta de alumínio modelo 2080. Ele é indicado para vidro de espessura de 6 milímetros. Presta atenção, é essa travessa aqui. Com essa travessa é possível você dividir a sua porta em duas partes ou mais. Isso vai gerar uma maior resistência à sua porta de alumínio, evitando um deslocamento desnecessário que possa quebrar o vidro ou gerar algum problema. Super simples, né? E ele pode ser também utilizado com um acessório decorativo. Você pode colocar vidro com MDF, MDF com vidro, MDF com MDF, vidro com vidro, enfim. O que a sua criatividade mandar. E olha amigo, é super fácil você instalar essa travessa. Você faz o cálculo do seu projeto, faz o rasgo no seu perfil e ó, encaixou, ajustou. Simples, simples, simples. Tão simples como trabalhar com as dimensões. Olha só, 16,5 milímetros de largura por 23,6 milímetros de altura. Amigo, coisa simples e fácil, você encontra sempre aqui ó, na Léo Madeiras. Música 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 Música